Música Oi galerinha linda, passando aqui para falar com vocês um pouquinho e esse vídeo é super diferente, falar um pouquinho desse ano que passou eu prometi para vocês que eu ia ficar mais ativo na internet e eu fiquei né eu fiquei, eu cumpri a minha promessa então, mês de janeiro e fevereiro fiz bastante show acho que foi um momento bem especial para mim e eu nunca imaginei que depois de fevereiro eu ia ficar longe dos palcos, longe dos fãs, longe de tanta coisa né eu acho que ninguém imaginou, ninguém passou pela cabeça de ninguém que isso ia acontecer né, mas eu acho que eu aprendi uma coisa que de tudo, de toda coisa, todo momento difícil da minha vida ruim eu tiro uma coisa boa, eu tirei muita coisa boa disso março, março foi, teve mudanças na minha vida, voltei para São Paulo, a gente reuniu a equipe então o trabalho, eu acho que melhorou muito né, aí veio a música botar para chorar que foi mais um lançamento na minha carreira o que mais gente? eu acho que foi isso, mês de março foi... ah tá, mês de março que a gente começou a ficar preso né que a gente teve que entrar mesmo no... embarcar junto com todo mundo para todo mundo se ajudar no combate ao coronavírus foi o mês de março então eu já cheguei para São Paulo, já fui tendo todas essas novidades né mas foi bom, foi bom por quê? porque eu não parava em casa eu viajava muito, trabalhava muito fora então o corona veio para me deixar mais em casa isso foi bom de certa forma foi porque eu fiquei mais tempo com a minha filha a gente fez muita coisa juntas muita coisa mesmo parece casinha de boneca foi muito top bem, então finalizamos o mês de março com o lançamento de Botar para Chorar com muitos programas de televisão e tudo mais e continuamos no mês de abril também com muitos lançamentos né em TV vocês me cobravam muito que eu não era muito ativa internet, mês de março, mês de abril eu peguei pesado foi ou não foi? foi gente fiz tudo de bota por quê? por que eu usei muita bota para fazer tudo? porque eu tinha uma live para fazer e eu estava praticamente enferrujada e quando é assim eu tenho que ficar de bota o tempo todo porque para mim é um treinamento só de eu andar com ela já é um ensaio então eu fazia tudo de bota para na hora não sentir dificuldade e não sentir dificuldade foi a minha primeira live Joelma em Casa que eu estava com tanta saudade de cantar tanta saudade dos palcos que eu me joguei de cabeça foi muito bom gente muito bom no finalzinho do mês de abril a gente lançou o clipe Botar para Chorar que teve participação de vocês e ficou incrível e chegou maio foi top a gente fez Joelma em família que teve a participação das minhas princesas e a gente se divertiu demais por que Joelma em família? e a gente resolveu fazer no closet porque a gente estava eu estava com muita saudade de vocês e assim eu chamei mais vocês para ficar juntinho no meu quarto, na minha casa mostrando a minha roupa toda colorida que dá uma alegria tão grande ai eu amei aquela live gente foi maravilhoso o mês de junho onde eu participei da live 360 com as minhas amigas Sol Naira Azevedo Laona Prado David GK foi incrível gente foi maravilhoso maravilhoso que sensação que sensação de poder estar com outras pessoas trabalhando já tanto tempo longe dos palcos só fazendo live ali eu e minha equipe foi eu precisava desse momento de ver outras pessoas do meio que trabalha que faz a mesma coisa que eu faço foi maravilhoso e ai veio o meu aniversário gente tanto tempo tantos anos que eu não sei o que era comemorar o aniversário de reunir porque nesse mês eu estava em pleno São João pra cima e pra baixo viajando cantando e eu não comemorava comemorava no hotel né dentro do ônibus em cima do palco e dessa vez eu reuni a minha família a gente brincou se divertiu jogou a conversa fora foi maravilhoso reunir a família e os amigos bom demais bem mês de julho mês de julho chegou teve a live show já é uma show na band que foi maravilhoso eu consegui né trabalhar novamente com a minha banda ver os meus músicos gente só quem é artista que faz isso que eu faço sabe como é que é e foi mais um presente pra mim tá ali naquele palco cantando dançando junto com a minha banda a minha equipe toda ali reunida foi maravilhoso e aí eu dei positivo pro covid assim não foi fácil foi difícil pra caramba pra mim mas mais uma vez eu ganhei por quê? sabe quando você tá precisando de uma resposta e você busca ela em todos os lugares e não acha quando eu peguei o covid eu achei essa resposta e foi libertador gente como é bom ser liberto e aprenda você também se você não muda as coisas não mudam e as vezes são coisas pequenas pra você é pequeno mas quando você muda esse pequenininho acontecem coisas grandiosas grandiosas transformadoras então pra mim foi ruim foi não foi fácil eu quase perdi a minha vida mas eu me fortaleci demais demais da conta e mesmo nesse período do covid né estava sozinha mas muita coisa foi acontecendo teve o lançamento do kit de 25 anos lançamento do dvd de 25 anos o kit que vocês amaram ideia de vocês e eu amei também aí teve o lançamento dos 25 anos do dvd de 25 anos uma live né in live olha que coisa boa e que todo mundo adorou a nossa equipe todo mundo acompanhou curtiu porque gente não foi fácil não viu mas a gente venceu de novo com ele assim ou foi ou será bem gente e agosto chegou e a gente chegou o que? a um milhão de seguidores queria agradecer a todo mundo porque sozinha a gente não chega a lugar nenhum né meus amores mais uma vez obrigada e meio de setembro chegou ela yes olha que maravilha muito linda minha cara né maria brilhosa aí meio de setembro eu já tava não tão bem recuperada né todo mundo viu que eu tava muito inchada que eu fiquei muito inchada no covid mas eu ainda tava inchada mas o vírus já tinha me deixado graças a Deus e aí eu retornei os meus trabalhos fazendo programas de televisão revendo as pessoas voltando ao trabalho é bom demais voltar ao trabalho gente quando é que a gente vai voltar? já voltou e outubro chegou e a gente produziu uma live incrível bateu saudade ô coisa boa só com músicas que estavam lá né atrás esquecida foi incrível e como eu ainda não podia cantar e dançar né mas eu tinha que voltar eu disse vamos fazer só as de saudade só as músicas românticas aí gente o resultado foi maravilhoso aqui lugar é aquele quinta da cantareira dá vontade de casar mas quando sai de lá ainda bem que passa logo que lugar é aquele lindo demais gente vou casar lá aí tive uma agenda de compromisso de imprensa uma maratona a gente fez muita coisa na televisão na internet vocês vão acompanhar aí direitinho foi muita coisa muita coisa maravilhosa e novembro chegou eu fui representante do programa cinco cantos que representa o Brasil todo mas eu fui representante da região norte e foi incrível porque a gente falou de coisas novas coisas que até eu certas coisas que só as pessoas ali da capital conheciam descobriu coisas novas no meu próprio estado isso é bom demais né gente coisa maravilhosa e teve a live tec toi tec toi ta on tec toi ta on tec toi não é brinquedo tec toi ta on a nova fase do jogo tec toi ta on celular da nova fase é Brasil plural tec toi ta on parece brinquedo né parece brincadeira é muito gostosa essa música e foi incrível que a gente produziu essas esses dingos duas da manhã na passagem de som gente eu e minha equipe top a gente produziu esses dingos assim ó rapidinho o que que é você ter pessoas que trabalham com você que profissionais de alto nível e você faz as coisas assim ó e com muita alegria até brincando ó que coisa boa bom demais e pra quem falou que eu não estava digital minha filha tava on eu estou on igual tec toi e acabou o ano dezembro chegou né mas a gente produziu muita coisa boa foi um ano muito difícil mas muito produtivo também e quando a sua fé está fortalecida você tem segurança você não tem medo então eu percebi que as pessoas estavam entrando em pânico pessoas em minha volta me ligando eu disse gente o que que tá acontecendo com esse povo porque chegou num momento que as pessoas estavam tendo guerras espirituais muito grandes mas pra mim eu sempre vivi essa guerra eu sempre lutei essa guerra então pra mim tá normal mas pra elas não né e uma fé fortalecida você fica inabalável nada te derruba e é por isso que eu sempre me fortaleço me fortaleço espiritualmente e eu queria agradecer a todo mundo que passou esse ano aí com a gente foi um ano que eu trabalhei muito de maneira diferente mas trabalhei muito né eu só tenho a agradecer gente só agradecer só gratidão a Deus só gratidão a vocês meus fãs a minha família meus amigos a minha equipe que é top a minha equipe é top né e pro ano de 2021 gente quem diria 2021 né caraca eu quando era criança diziam que 2000 ia acabar tudo né estamos 2021 ai top pra 2021 o que que eu quero muita saúde muita saúde pra mim pras pessoas que eu amo e uma fé inabalável inabalável gente porque se você tem essa fé o verdadeiro amor lança fora todo medo ai você não tem medo você tem esperança quem tem esperança tem paz tem alegria aconteça o que acontecer você tem paz a paz que excede todo entendimento desse mundo as pessoas não compreendem porque ela vem do alto entendeu então a sua felicidade a sua paz a sua alegria independe do que acontece aqui porque ela vem do alto então é essa paz esse fortalecimento espiritual essa esperança que eu desejo pra todos em 2021 e vocês um palma pra mim e o mês de fevereiro março ah é pronto acabou a mente de novo tava indo tão bem tava indo tão bem ainda bem que eu vi o passo o helicóptero sei lá pronto o que que foi isso foi tu né roger não tinha que ser o chaves agora o mês de fevereiro é o roger é o roger meu deus é o roger tava indo tão bem quer dizer não tava tão bem mas tava não agora é o vento não agora o que que eu faço com o vento depois eu tô pensando em ti colocando essas palhaçadas eu não tô bem o meu desliga esse pavulagem aí foi fechou eu quero comer o o o o o E aí